É de quatro no peru Senta, senta e rebola Ela pediu pro magrinho Zona shorta Piroca em dose dupla Pode vir que aqui tá tendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Zona shorta Zona shorta É de quatro no peru Senta, senta e rebola Ela pediu pro magrinho Zona shorta Piroca em dose dupla Pode vir que aqui tá tendo Vai vendo, vai vendo Zona shorta Zona shorta Zona short Zona short Zona short Zona short Tô na short, tô na short, tô na short, tô na short Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tchau! Obrigado.